Bom, agora direto para Londres, os efeitos da pandemia na saúde mental das pessoas aí no Reino Unido, a situação não é diferente de outras partes do mundo, não é Ulisses Neto? É verdade, Tiago, a diferença talvez é que aqui existam pesquisas específicas sobre esse problema tão grave, né, que foi potencializado pelo Covid-19. Agora em Londres, meio-dia e 41 minutos, chovendo por aqui, uma quarta-feira bem carrancuda, mas com temperatura agradável, termômetros marcando 19 graus em Westminster. Os efeitos da pandemia de coronavírus não estão sendo sentidos apenas na economia ou nos hospitais. Aqui na Grã-Bretanha, um estudo oficial do governo revela que o Covid-19 também criou uma crise na saúde mental da população. Dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas britânico, ONS, na sigla em inglês, apontam que um em cada cinco britânicos está enfrentando sintomas de depressão. Essa estatística representa o dobro de casos no país comparado ao que era registrado até o mês de março, quando a pandemia chegou por aqui. Adultos jovens, mulheres, trabalhadores essenciais e pessoas com necessidades especiais são as mais suscetíveis ao problema. Praticamente todas as faixas etárias estão sendo atingidas, mas o grupo entre 16 e 39 anos de idade foi o que apresentou maior crescimento. A dramática deterioração da saúde mental dos britânicos tem sido associada a diversos fatores, entre eles estão a quarentena com maior isolamento, luto e insegurança financeira causada por dívidas e desemprego. E também por conta disso há temores de que os números das pessoas enfrentando sintomas de depressão aumentem bastante ainda no final de 2020, porque o esquema do governo que está pagando salários do setor privado acaba agora no mês de outubro. E é dado como certo que as empresas então vão iniciar mais uma rodada de demissões em massa, porque a recuperação econômica ainda é lenta aqui na Grã-Bretanha. Especialistas em questões de saúde mental estão pressionando o governo para colocar o tema no centro das políticas públicas pós-pandemia. E o SUS britânico, que se chama NHS, já tem diversos programas voltados ao combate da depressão, mas agora o problema está crescendo rapidamente. Enquanto isso, os casos de covid-19 também continuam aumentando em toda a Europa. A Alemanha registrou 1.510 casos em 24 horas, o maior número desde maio. A Grécia também bateu o próprio número recorde diário de 269 casos na terça-feira. E acredita-se que a Espanha tem a maior taxa de infecção da Europa nos últimos 14 dias, de acordo com o Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças. Houve 132,2 casos por grupo de 100 mil habitantes durante este período. Só para a gente fechar, hoje também a Alemanha, já saem os rumores, indicativos de que o país deve prorrogar a duração do esquema que paga parte dos salários do setor privado para 24 meses. O ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz, disse o seguinte, a crise do corona não vai desaparecer repentinamente nas próximas semanas. As empresas e os funcionários precisam de um sinal claro do governo de que todos serão apoiados no longo prazo durante essa crise para que ninguém seja demitido sem necessidade. Então, uma das maiores economias do mundo já reconhecendo que a crise da pandemia vai ser muito longa também para os empregos. Tiago. Ulisses Neto, microfone Jovem Pan, na Europa você volta ao longo da nossa programação. Até mais tarde, Ulisses.